Oi gente, hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo de Gaxalife, mais um vídeo de Gaxalife, galera, que eu gosto mesmo, fazer eu e meu irmão, fazer primeiro eu, que sou o principal, né? Não, quero assim, não tenho que fazer eu, galera, o que, como sou eu? Isso, eu sei, eu sei. Oh. Isso. Eu não vi Desculpe, mas eu não vi essa história Eu não vi Então, desculpe Ae, gente Espera, eu vou falar Ae, galera Despausei aqui Então Vou fazer tudo fazer aqui Vamos pegar aqui Não Eu, galera do Feliz Olha Eu Fiz eu Eu Fico que é meu irmão Ele é muito fofinho Ele é também Ele é muito fofinho Um Dois Ele é muito fofinho Ele é muito fofinho Ele é muito fofinho Se inscreva no canal.